Bom, então assim, boa tarde a todos, tá? Agradeço a presença de todos a esse evento aqui. Ah, tá. Agradeço a presença de todos a esse evento, que vai se enrolar então em duas partes. A primeira vai ser a apresentação do e-book, que eu vou coordenar. A segunda parte será a mesa, né, que vai debater o nome local, com os professores convidados, e será coordenado pelo nosso colega Brantelinho, que é o coordenador também do nosso grupo. Muito bem, eu queria agradecer também, em especial, os autores, os professores convidados, Maria Lins da Ordem, que eles vão ver, por que eles aceitam o nosso convite para esse serviço de ordem aqui, esse evento. Bom, muito bem. Então, como já foi dito rapidamente pelo ASEA, esse é o primeiro livro, o livro eletrônico publicado pela Fundação. A Fundação já publica a carta de condutura, desde julho de 2011, dois anos passados, portanto, já há as edições eletrônicas da carta de condutura, tá? Só que a carta de condutura é a periódica, então, em termos de livro, realmente, esse aqui é o primeiro, tá? Ele foi uma produção coletiva no Núcleo de Análise Setorial, que é ligado ao Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação. Embora seja eu a organizadora do livro, eu gostaria de deixar marcada, registrada aqui, que esse foi um trabalho, de fato, repartido entre os colegas. Foi um trabalho coletivo, e eu agradeço, de maneira muito especial, a nossa colega do Núcleo de Análise Setorial. A revisão ortográfica do livro foi efetuada pela equipe de técnicos do nosso Núcleo, tá? Respeitando, é claro, a falta final dos valores de cada tempo. Nós contamos também com o imprescindível apoio, muito eficiente, com a elaboração do Centro de Documentação e Difusão de Informações aqui da Fundação, especialmente nas pessoas da Tânia Lentz, que está aqui ao meu lado, do Israel Setrem, que nota a Nil Tavad, e da Tânia Lentz, que talvez não esteja aqui, a Tânia Lentz, que fez as decisões nas referências bibliográficas, que é um trabalho muito especializado, né? Eu gostaria, gente, também salientar e observar que a difusão de trabalho e de pesquisas por meio eletrônico tem sido cada vez mais incentivada no Brasil. Recentemente, não sei se talvez todos tenham já percebido, a plataforma Lattes, né? Que é a grande base de currículos do CNPq, criou uma aba do currículo que se chama Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia. Nessa aba são acolhidos os trabalhos científicos publicados em sites, blogs e redes sociais. Então, dentro desse espírito de inovação nos meios de divulgação da pesquisa, a PEA contribui também, criando produtos para dispositivos móveis, o que torna os nossos trabalhos de dar cada mais inscrito a um número cada vez maior de pessoas. O livro, então, é o Zóio do Ordo lançado, ele é gratuito e ele está disponível para download no site da PEA em dois formatos. No formato EPUB, que é o livro eletor, que foi provavelmente indigido, compatível com dispositivos móveis. E como a gente vive ainda numa época de transição em que o virtual ainda não tem o domínio absoluto, disponibilizamos também o formato PDF do mesmo livro, destinado principalmente à impressão. É claro que o formato PDF não tem o domínio absoluto e as funcionalidades todas que têm o EPUB, porém, os conteúdos, quer dizer, os textos, são rigorosamente os mesmos. Bom, um pouco sobre a origem desse livro eletor, então, como a Leandra referiu, ele é uma consequência do seminário do ano passado, do ambiente local, de dezembro de 2011, e o objetivo desse seminário foi de aprofundar o tema do desenvolvimento local, que pega o seu avesso em termos de pesquisa do nosso núcleo, onde a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre as aglomerações industriais e agroindustriais do Rio Grande do Sul. O objetivo geral dessa pesquisa é de analisar o potencial dessas aglomerações para promover o desenvolvimento do Estado. Então, foi nesse contexto que surgiu o exercício, porque ele contém artigos dos palestrantes que estão nesse seminário, tá? Depois, na segunda parte, ele vai desenvolver mais essa questão dos nossos projetos de pesquisa e os temas, enfim. A gente vai discutir isso mais amplamente com os professores convidados, inclusive. Agora, eu queria para o Israel apresentar o nosso e-book e ele vai mostrar um pouco para vocês aí quais são os recursos e as funcionalidades. a gente vai achar. Poderia pensar apresentar os autores? Dentro do e-book, todas essas informações fazem parte do livro. Ele está ali dentro, essa biografia de todos eles e com possibilidade de outros links que não foram colocados na questão para... eles poderiam ir para o Lattes, etc. Aqui dentro do livro nós inserimos as apresentações que aconteceram no seminário e essas apresentações elas estão disponíveis dentro do livro. Então, é um link, tu não vai lá para fora, tá? Ele está aqui dentro até porque tem um conceito de portabilidade, o livro vai estar andando em qualquer lugar e ali dentro esse conteúdo todo vai estar disponível e com toda toda a acessibilidade dele. Ele tem um sumário interno e nesse sumário na hora em que a gente está montando o e-book já se constrói. Esse sumário ele tem lá em cima tem índice marcadores e notas. Então, é o mesmo conceito quando eu estou lendo eu quero marcar alguma coisa quando eu estou eu quero anotar eu quero fazer um comentário para algum parágrafo eu tenho essa possibilidade, né? Exato. Ali tem três notas que a gente fez como simulação, né? Ele, ali, ó aqui está a nota ele clicou lá veio para a nota e ali está o que ele escreveu. Simula escrever alguma coisa, exato. Então, aquilo tudo que a gente escreve com a canetinha diferente que a gente faz uma anotação ele vai e ele fica ali dentro faz parte do nosso livro. A qualquer tempo eu posso apagar essa nota eu tenho aquilo não interessa mais eu posso apagar. Os marcadores chegassem a mostrar então ali os marcadores clica no item ele vai lá para a página desmarca isso lá em cima marca e desmarca então são as funcionalidades do livro tradicional daquele que está embaixo do nosso braço que a gente está levando o tempo para onde a gente quiser contém a busca interna a gente também consegue buscar algum termo alguma expressão alguma palavra algum autor puxa eu sei que eu li onde é que está através dessa busca interna ele vai e me mostra em todas as páginas onde aquele termo apareceu e eu clico no link ele me leva imediatamente para aquela página ele é um ele tem vídeo ele tem um vídeo que está dentro dele ele faz parte do livro e isso o formato o repub que permite possibilita tudo isso e uma das coisas que a gente acredita que seja bem importante salientar é a acessibilidade que esse é um é um item que é importante para todas as coisas digitais então esse 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 livro ele é ele é acessível isto é ele fala ele fala esse texto é em inglês ou existe em português ou alemão, japonês ou espanhol então ele muda o tom da voz para ser realmente lido naquele idioma por exemplo, matamos o texto que é o abstract em inglês esse tipo de organização industrial foi incorporada na análise econômica permitindo o design de políticas públicas focadas no território e das empresas long-sized clasadas em proximidade geográfica e isso tudo está dentro do livro eu achei essa ferramenta uma coisa muito interessante principalmente para ver os deficientes visuais isso aí não vai vir tem uma coisa assim que tu já carrega ali não precisa linguagem de sinais ou nenhuma então realmente eu achei muito interessante essa funcionalidade aí agora a gente vai subir vai botar no ar e ele já vai estar disponível para se vocês quiserem baixar os seus dispositivos móveis ele vai se adaptar a qualquer tipo de dispositivo e ele vai se vira ele vai se adequando a tudo isso é o que nós tínhamos, né? Muito bem se alguém tiver uma pergunta muito específica que queira fazer sobre a funcionalidade nesse equipamento vamos aplicar aqui a presença da Tânia que ela é a mãe do Tânia no hospital não, eu estou brincando o Israel se sabe tudo mas tu pode se aplicar sempre por esse pessoal se baixa você tem que baixar não, esse tu baixa no dispositivo tem que baixar esse tu baixa e tu leves não tem, acessar eu não sei abrir online fica lendo sim, tu pode abrir É o seguinte, a vantagem é que baixas o arquivo e tu pode até ficar sem conexão com o internet. Continuas lendo com todas as funcionalidades disponíveis nele. Essa é a grande vantagem. O indivíduo de não ter uma conexão com o internet. Se tu for viajar para a praia, baixa todo. Você vai viajar muito longa, ficar sem conexão de dados. Você pode antes baixar os vídeos que queres ler e tranquilamente consumir o conteúdo independentemente de ter conexão ou não. Mantenha as responsabilidades de marcação, leitura, de... Ah, eu quero comentar aqui. Vai ser porque ele fica localmente no teu dispositivo. E aquele que não tem o dispositivo móvel, ele não tem programas que leem os nossos note nas próximas estações de trabalho. Claro, algumas funcionalidades não vão acontecer, mas o conteúdo todo está preservado e a gente tem como se sabe. Obrigada. 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 Obrigada.